E aí a gente acaba escolhendo se conversar sobre assuntos mais agradáveis, porque muitas vezes a gente fala assim a vida já é tão pesada, etc., vou falar sobre assuntos ruins, mas eu acho que esses assuntos ruins eles tornam a vida mais segura. E eu quero ter uma vida mais segura. Porque assim, muito a gente pensa assim, a gente tem que saber quem são as outras pessoas e do que elas são capazes do risco inerente que a gente corre, até para a gente poder saber até que ponto a gente pode sim fazer isso, eu posso deixar meu filho aqui, eu posso deixar meu filho ali. Por exemplo, a gente teve agora, falando até de adulto, que foi outro caso, todos os casos me impactam muito. Essa semana, a gente teve um caso de uma mulher em Copacabana que foi estuprada no meio da rua a céu aberto. Acho que você fez até uma postagem. Fiz um vídeo sobre isso, até para falar da lei do Minuto 5. seguinte, porque assim, uma coisa também, vou já terminar essa história do estupro, o que algumas vezes a gente percebe é tem movimentos importantes que desenvolvem, às vezes a gente tem uma lei que é aprovada ou uma campanha que é elaborada, desenvolvida, colocada em prática, só que isso não chega ao conhecimento das pessoas. Então é muito importante a gente desenvolver a ferramenta e a gente ensinar as pessoas, olha, você sabia que essa ferramenta existe? E essa ferramenta é para ser usada dessa maneira. E para você usar, você vai nesse lugar. Porque, por exemplo, pegando a lei do minuto seguinte, ela garante atendimento gratuito, integral, imediato, para todas as vítimas de violência sexual em unidades hospitalares e postos de saúde da rede do SUS. e não é necessário fazer um registro de ocorrência. Que fique claro e é bom ser explicado. Não é necessário um BO. Paulo, acabei de sofrer uma violência. Para onde que eu vou? Você pode escolher se você vai primeiro buscar atendimento médico hospitalar ou se você vai na delegacia. Essa escolha é a da vítima. E se você chegar primeiro numa unidade hospitalar, a palavra da vítima tem o poder de fazer valer a lei. E você vai depois fazer o registro de ocorrência. Até porque determinados medicamentos tem um período, né? Tem um prazo para ser tomado. e até também determinados exames enfim, precisam ser feitos e o tempo pode ser que faça diferença. Segundo o Manual Técnico de São Paulo, por exemplo, existem para coleta de espermatozoides, por exemplo, boca, pele, anos, giram em torno de 24 horas. Vagina, 72 horas. E muitas vezes a vítima nesse pós-crime ela pode, por exemplo, que é algo relativamente comum as vítimas quererem ir para casa para lavar e se esfregar. E pode ser que nesse ato de esfregação a vítima de alguma forma agrave as lesões. Então pode acontecer de no momento ali de fazer um exame de corpo de delito pode ser que não fique muito claro quais eram as lesões originais e quais foram as decorrentes desse agravamento. Mas assim, então é muito importante que a vítima saiba que ela não precisa do registro de ocorrência policial para pedir atendimento médico. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigado.